Para quem não sabe, é gaiteiro, professor de música também, e ele tem uma longa bagagem dentro do tradicionalismo e a gente vai poder conversar um pouco, Vinícius, mostrar um pouquinho da tua história. E de antemão a gente gostaria de saber como é que começou a tua vida como gaiteiro, vamos dizer assim, se inspirou em alguém ou apoio, que geralmente sempre tem alguém que apoia a gente no meio tradicionalista. Bom, Rogério, uma coisa bacana, a música desde sempre esteve presente na minha vida. Claro que a gaite veio um pouco depois, mas as primeiras lembranças que eu tenho são no porão da minha casa, onde o meu pai, o seu Caetano, então chamavam o pessoal... O seu Caetano é aquele que prometeu um costelão para nós, né? Sim, justamente. É, eu quero saber que vai ser um costelão para nós lá no seu Caetano, opa, deixa para nós. Não, no final do ano, debaixo de uma árvore lá, nós temos um lugar especial. E a gaite vai pegando, né? Pegando, o costelão assando, nós vamos... Se prepare, se prepare, seu Caetano, nós vamos aparecer. Eu não tinha contado para ele que esse era o prato para vir ao programa, né? Mas estou brincando. Mas então, Rogério, assim, o meu pai, ele sempre foi muito ligado com a música, né? Ele sempre estudou. E ele me conta que uma vez ele ficava pensando, antes de eu nascer, né? O que que eu vou fazer para estudar, para passar para o meu filho? O que que eu vou, né? Além, claro, o legado que eu vou deixar para ele. E aí ele me conta que nas vindas e vindas de Caxias do Sul, que ele trabalhava em Caxias, morava em Farroupilha, ele vinha pensando e começou a estudar música, né? E aí, quando ele começou já, quando eu já tinha uma certa idade, criança já, então lá na garagem de casa tinha os ensaios, né? Então tinha uma turma muito bacana lá, né? O pessoal do Fabro, o pessoal muito inteligente aí na música também. O pessoal do Fabro gosta muito de cavalo. Também, bastante. E aí tinha lá bateria, tinha gaita, tinha baixo, guitarra, voz e cantoria. E eu me lembro que eu ficava na volta lá observando. E aí depois, né? Por incentivo, então, do meu pai. Minha mãe também sempre procurou que a gente estudasse, além da escola, tivesse atividades diferentes. Aí eu comecei a estudar, então, um pouquinho de violão e piano com a Dona Eiró Beltrame. Que foi uma das minhas grandes inspirações, né? A primeira mestra, assim, né? Porque eu tinha todo o incentivo em casa, mas precisava buscar um auxílio. Depois de um tempo, fui trabalhar com o meu pai em Caxias do Sul. E aí, lá, eu comecei a aprender acordeon com ele mesmo. Começou a me dar as primeiras dicas e depois ele me colocou, então, com dois professores que foram os grandes mestres do acordeon. Tchau, tchau.